Rosa. Tá aí uma cor que dá o que falar no mundo do futebol. Mas por quê? No mundo, há clubes como o Palermo, que tem o rosa como sua cor principal. Outros clubes, como a Juventus e o Real Madrid, costumam lançar com certa frequência camisas nessa cor, algo que já se tornou comum em suas histórias. Já em outubro, muitas equipes costumam lançar camisas rosas, em prol do Outubro Rosa, campanha que visa conscientizar as pessoas o combate do câncer de mama, doença que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Podemos citar com grande destaque o Mesh, país onde já é tradicional o lançamento de camisas cor-de-rosa durante este mês, e que conta com a participação da maioria dos clubes. Mas e no Brasil? Aqui no Brasil, são raras as equipes que já lançaram camisas nessa cor. Existem alguns raros exemplos, como o Botafogo, que lança camisa rosa apenas na versão feminina, ou o Atlético Mineiro, que uma vez ousou e lançou a cor como camisa de treino. Mas por que são tão poucos casos dessa cor em nosso futebol? Tradição? Preconceito? Viemos aqui na Avenida da Paulista saber o que a galera acha sobre esse assunto. Vamos lá! Na cor rosa? Será que é um preconceito? Eu acho que é por preconceito. Não sei, eu sou São Paulino. Não sei se é porque vou tirar sarro ou não. É, uma coisa que ninguém parou para pensar ainda, né? Porque não combina, não orna muito o futebol com o rosa, parece, né? Meio masculinizado o futebol, então, sei lá, parece que a impressão que dá é que não orna tanto, não. Eu não acho que o brasileiro tem preconceito em relação ao rosa na camisa ou não? Se você está aqui na Paulista, você vai ver vários empresários usando uma camisa rosa. Não sei, eu nunca vi um time de futebol que tem escudo rosa, uma cor rosa de tradição. Já vi laranja, inclusive, mas rosa eu nunca vi. Eu não sei se é preconceito ou... Não sei se for mais, é bem boa a pergunta. Bom, é assim, camisa de futebol por si só já é muito cara, mas eu não apoiaria porque não tem nada a ver com a cor do meu time. Então seria tradição, no caso, não tem nada a ver. Isso, mas, assim, alguns times que lançam a terceira cor, eu sou palmeirense, o Palmeiras lançou várias cores de camisa. Se lançasse rosa, pelo preconceito no Brasil, não iria rolar. Eu acho que não. Os homens usam a calça vermelha também, calçadinhas vermelhas, nada a ver. Antigamente era só mulher, né? Hoje já está tudo misturado. Eu acho que a cor rosa ainda é o símbolo do preconceito em relação ao homem e à mulher, a distinção de gênero e a sexualidade. E se nem se fosse por uma boa causa, tipo outubro rosa... Aí, com certeza, teria todo o apoio, como acontece no futebol americano, no beisebol. Eu acho que aí sim, aí seria algo pontual, teria que ter uma campanha de marketing muito forte antes de fazer o lançamento, porque se chegar com a camisa rosa... Mas seria super válido. No mínimo, entrar num jogo, numa partida, que seja cada time entrar em uma determinada partida, com uma camiseta... nem que seja um colete rosa, não sei. Você até deu algo do tipo. Então, nesse Natal, você acha que não vai entregar muita camisa rosa para os torcedores? Provavelmente não, porque a turma não vai aceitar, não vai ser bem conceituada. Eu acho que seria bom se tivesse um time de futebol com camisa rosa, seria bem interessante. Se o seu clube lançasse uma camisa rosa, você usaria? Eu não estava nem aí, eu usaria muito bem, eu usaria muito. Usaria tranquilamente, sem problema nenhum. E aí, concorda com o que a galera pensa? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixe aí embaixo o seu comentário. E não esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Valeu! E aí